Música Vamos ao Atlético Juan, Rubens, tá na boa pra bater, preferiu cruzar, olha o gol Gol O Juan amplia a goleada atleticana Consegue botar essa bola no chão, trabalhar, é um volante muito interessante Pode ser até visto aí pela comissão técnica do principal Vem pro Juan, enfiada, Felipe Felício e o gol E o César, Juan vai receber dentro da grande área Fez a finta, é canhoto, bateu direto na trave Música Agora vai com a bandeirinha, na bandeirinha já tá onde? Onde que colocou na primeira vez aí? Juan cobrou de curva a cabeçada Música Música Pablo com a bola, bom esse passe, Juan voltou no meio, olha o gol Música Música Recebeu de novo no campo de ataque, Jonathan pra cima dele, Juan abatida, defesaça do Eduardo Música 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 Música